Sim. Não tá bêbado agora? Não, não. Não era agora mesmo. Não, não é eu tá bêbado. Eu falo tá bêbado depois de outra vez. Agora é que... Thanks, ok. To write or where? Go. Desculpa, 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 desculpa. Sim, mas o que é que isso tem a ver? Esporte, lembrei. Tá vindo ou foi, né? Tá vindo agora o Uno agora. Você viu que a gente falou, não tá vindo um carro, tá vindo um Uno. Que faz diferença, né? Deixa passar porque é Uno. É só pra ele ficar repetindo o português tudo burro na cara dele. É só agressivo mesmo. Vamos do português burro. Isso. Vamos lá de novo. Estamos rodando, vamos lá, silêncio. Vai dar hora. A cara mais forte agora, na cara mesmo. My favorite color is yellow. Tá, eu ali não... Eu perdi... É que eu já tava... Na outra trilha. De Belém, ele é uma besta. Torre de... Tchau. 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 Tchau.